Não, agora vamos falar de coisas mais sérias. Vai mudar de Gilson Machado para Pablo Marçal. É, vamos para coisas mais sérias. Então, de seis para a meia dúvida. Mais sérias agora. Vamos lá, olha aí, olha aí, França. Pablo Marçal usa música em inglês que exalta o diabo ao pedir aos cristãos que orem por ele. A letra destaca que se dane seu dedo e pendure sua mãe na zorra da... Não, não. Sim. Sim, tem provas. Não, França. O Pablo Marçal, que é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, ele vem fazendo caminhadas para promover a sua campanha à Prefeitura. E em uma dessas caminhadas, ele adotou aquele tom de perseguido, perseguido por todos, que está sozinho com a população, pediu orações, mas ali é o fundo da campanha dele. Pedindo oração aos cristãos. Pedindo oração aos cristãos. Vamos ver aí a fala, o vídeo e a música. Vamos lá. É isso, eu vou pedir oração, vou pedir reza de todos vocês que são cristãos. Vocês que acreditem em Deus de alguma forma, por favor, orem que o negócio vai ficar feio aqui em São Paulo. Eu, Pablo Marçal, sou o próximo prefeito de São Paulo, nós vamos tirar nosso povo da miséria. Nós vamos educar nossos filhos, nós não iremos mais tratar essas crianças. Nós não iremos colocá-los de moedores de carne e serem assassinados. Enquanto ele falava, isso é hip-hop? Que música, tipo, estilo é isso? É uma espécie de hip-hop. Em inglês, a música, né? É a banda, Fran. O nome da música é Sua Mensagem Final, traduzindo para o português. Sua Mensagem Final. Isso é do artista Slick Kila, que é inclusive representado, Amadeu, por uma figura macabra e com chifres. É a representação desse artista que compôs, que canta essa música. Ari, olha, o Franci separou aí na cartela, Franci, trechos da música. Enquanto o Marçal ali estava chorando que ia os cristãos e Deus, olha o que o cantor no fundo musical dizia, Ari. A escuridão é tudo que eu vejo. Dofa-se, 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 dofa-se. Dofa-se, seu Deus. Bendure sua mãe na porra. Na zorra, na zorra. Na zorra da cruz. Execute a zorra da vida dele até não sobrar nada dele. Então, né, Amadeu, para o Pablo Marçal, que é tão ligado a redes sociais, tão ligado a essa campanha na internet, deveria, pelo menos, ter prestado um pouquinho mais de atenção ao se referir aos cristãos, utilizando uma música ali no fundo da sua campanha, que, na verdade, enaltece, é o demônio. Ou seja, o Pablo Marçal falando aos cristãos em nome de Deus e a música de fundo musical, no vídeo dele, tratando disso aí, do demônio, de bote sua mãe na cruz, dofa-se o quê? O seu Deus. O seu Deus. O seu Deus. O seu Deus. Eu fico pensando, não tinha ninguém para... Imagina se ele não fosse um candidato considerado a nova geração de políticos, os nativos digitais. Deveria entender tudo, né? E, além da música, Amadeu, a fala ali do Pablo Marçal, que não vai permitir que as crianças sejam colocadas em moedores, algo do tipo que ele fala, não faz o menor sentido também, porque nada tem a ver com os problemas do município da capital de São Paulo. Nitidamente possuído ele estava. Agora é modo os candidatos lançarem propostas que eles não são sequer capazes de responder ou de atender. Agora, como alguém que é capaz disso aí, não foi ninguém que postou, foi ele que fez a postagem na live dele e pleiteia a maior cidade do Brasil, professor. É, e aí diz o seguinte, eu não tenho responsabilidade por quem colocou a música. É sempre assim, né? Eles fazem, depois dizem que ou foram mal entendidos ou que não têm responsabilidade, mas mostra a mediocridade desse candidato, que certamente a justiça deve se debruçar até antes das eleições, e daí pra frente a gente precisa ter muito cuidado na seleção dos candidatos. Eu acho que essas coisas não podem se repetir, que no fundo, tudo isso, eles querem uma coisa, desmoralizar a democracia, desmoralizar as eleições, os debates e o processo democrático. A Pauliana. Amadeu, o primeiro problema mesmo é de entender o inglês, né? E eu até falei aqui no começo, porque às vezes acontece. Nesse mundo de rede social, todo mundo acaba nessa coisa de você quer viralizar, existem no Instagram as músicas em alta, que estão rodando muito. Ah, mas espera aí, a Pauliana, olha a capa do... Eu sei, Amozinho, deixa eu concluir o babado, meu coração. Conclua, conclua meu coração. Nas redes sociais, acaba... Conclua, Amozinho, conclua meu coração. Então, pra viralizar, acabam utilizando essas músicas em alta. Inclusive, a gente, no dia a dia, acaba pegando uma dessas que tem uma tradição complicada. O problema é exatamente por se tratar de quem é. Eu brinquei aqui no começo das manchetes, mas alguém que se propõe a governar uma cidade não pode ter esse tipo de comportamento. A responsabilidade, ela é da equipe como um todo e também do candidato. Que se viu, está errado, tem que alertar, tem que sinalizar. Então, acho que é um problema de comunicação, da equipe mesmo de comunicação, estratégia que não soube utilizar uma música correta, porque às vezes não é o próprio candidato que faz a utilização ali da rede social. Mas, independente de quem é o responsável, o erro aconteceu. Inclusive, fica, acho que, um alerta também, pra quem utiliza as redes sociais, tentar buscar qual é a tradução daquela música que você está colocando, porque às vezes você está mandando a sua mãe para a zorra na letra da música. Professor Marco Antônio Vila, muito obrigado.